Música Preocupados com a possível implementação da parceria público-privada, a PPP, a Central Única dos Trabalhadores e o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição de Água em Sergípio, Sindicam, promoveram um debate na manhã desta terça-feira para traçar estratégias contra o modelo. Nós estamos tentando passar para a sociedade o perigo da parceria público-privada, que é uma nova forma de privatização de um método diferente. Então, para as empresas que pegam a concessão é uma maravilha, porque se houver prejuízo para elas, o Estado cobre. O que acontece é que a PPP retira direitos históricos dos trabalhadores, porque os trabalhadores dessas empresas ganham menos do que as empresas públicas. Então, para a empresa de saneamento de Sergípio, significa a redução da sua arrecadação, significa também o não aumento do seu quadro de funcionário. E nós temos na companhia de saneamento de Sergípio técnicos e engenheiros competentes, estão ociosos, não pela sua vontade, mas por determinação da companhia, exatamente para passar para a sociedade que a companhia de saneamento de Sergípio presta um próximo serviço e cruiza a justificativa da PPPs, que é o capital privado chegando no setor de saneamento. Para também debater a questão, foi convidado o secretário nacional do meio ambiente da Federação Nacional dos Urbanitários, o Romildo dos Santos. Primeiramente, nós estamos aqui para fazer uma discussão sobre a água e sobre a necessidade da sua preservação, do seu cuidado. Nós sabemos que a água hoje é considerada o bem mais precioso da humanidade. Então, se no século passado a disputa, as guerras, elas ocorreram em função do petróleo, hoje a disputa é exatamente pelo controle da água. Então, o Brasil hoje tem 16% de toda a reserva de água do planeta e há um interesse claro da iniciativa privada em transformar a água numa mercadoria, numa comodidade, para ser vendida. Então, nós entendemos que a água não pode e não deve ser privatizada, porque ele é um serviço essencial, um serviço público de fundamental importância e o Estado tem a responsabilidade de fornecer serviços, sobretudo subsidiados, porque o custo da água é muito caro. Então, ficaria inviável à população pagar uma tarifa pelo custo que ela tem para a população. Então, dia 22 agora, nós vamos estar fazendo uma atividade que é o Dia Mundial da Água. Estaremos nas ruas chamando a atenção da população contra qualquer possibilidade de mercantilização e de privatização da água. Para o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicam, a implementação da parceria público e privada prejudicará a população e os trabalhadores. Os trabalhadores ficariam com seus direitos reduzidos, inclusive os salários. Já a tarifa seria aumentada, inclusive, para a população mais pobre. Eu já cultivei essas declarações do governo do Estado de privatizar o Estado, porque o governo afirma que quer iniciar pela DESO, depois pela saúde, pela segurança, presídios e assim por diante e vê com muita preocupação, na medida em que as parcerias públicas e privadas é uma privatização do Estado. O Estado quer se desresponsabilizar do seu papel de levar a política pública para a sociedade e está claro para a gente que essa privatização visa prejudicar as populações mais pobres, que precisam de uma proteção especial do Estado e aumentar a tarifa para todo o conjunto da população. Portanto, a gente compreende que esse debate é fundamental para poder os trabalhadores compreender a gravidade que é essas parcerias públicas e privadas e lutar contra a implementação delas aqui em Sergipe.